Pra desabafar meu coração Telefonei marcando um encontro com ela Depois de me ouvir com atenção Ela me perguntou se as minhas intenções Ainda eram aquelas Eu respondi, não meu amor De ti não tenho queixa Foi a saudade que invadiu meu peito E não me deixa Ela me disse sendo assim Eu resolvo a situação Irei ao encontro pra desabafar o teu coração Espero no mesmo lugar Às oito devo chegar Para matar nossos desejos Espero no mesmo lugar Às oito devo chegar Felicidade, um forte abraço e um grande beijo Pra desabafar meu coração Telefonei marcando um encontro com ela Depois de me ouvir com atenção Ela me perguntou se as minhas intenções Ainda eram aquelas Eu respondi, não meu amor De ti não tenho queixa Foi a saudade que invadiu meu peito E não me deixa Ela me disse sendo assim Eu resolvo a situação Irei ao encontro pra desabafar o teu coração Espero no mesmo lugar Às oito devo chegar Para matar nossos desejos Espero no mesmo lugar Às oito devo chegar Felicidade, um forte abraço e um grande beijo Felicidade, um forte abraço e um grande beijo